Olá, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, 5 de novembro. O Brasil em Dia começa agora para todo o país. Nova Previdência, 13º salário para quem tem Bolsa Família, saque do FGTS. Governo comemora hoje 300 dias, com a menor taxa de juros da história e retomada de investimentos, como o anúncio de 10 bilhões de dólares do Fundo Saudita para projetos aqui no Brasil. Para facilitar a vida do cidadão, serviços estão sendo digitalizados. E para aumentar a segurança, o projeto Enfrente Brasil, para combater a criminalidade violenta. Essas e outras iniciativas do governo você acompanha a partir de agora, aqui no Brasil em Dia. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Esta terça-feira, 5 de novembro, é marcada pelos 300 dias de governo. E serão anunciadas medidas para melhorar as contas da União, estados e municípios e também estimular a economia. Vamos conversar então com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo os detalhes pra gente. Glauco, bom dia pra você. Bom dia, Renato. Olha, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro venha ao Congresso hoje para apresentar parte dessas medidas aí que você falou ao presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Eles têm uma reunião agendada aí para às 11 horas da manhã e devem participar também desse encontro os ministros da Economia, Paulo Guedes, e também na Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Agora, quanto a essas medidas aí, a expectativa é que elas sejam aí propostas, pelo menos três propostas de emenda à Constituição. Uma delas para diminuir aí as despesas obrigatórias da União, outra para aumentar o controle fiscal para os estados e também a revisão de fundos constitucionais e infraconstitucionais. Lembrando que todas essas propostas, elas têm que passar pela análise do Congresso Nacional. Às cinco da tarde, o Bolsonaro participa de um evento no Palácio do Planalto, aí alusivo aos 300 dias de governo e nessa solenidade, ele deve apresentar aí outras medidas para estimular a economia, como, por exemplo, aí uma mudança nas regras do serviço público e também projetos para acelerar as privatizações. Vamos ver na reportagem aí quais foram os principais avanços do governo na área da economia nesses 300 dias. O governo está prestes a promulgar a maior reforma da história no sistema previdenciário, setor que mais pesa no orçamento. A nova Previdência, aprovada pelo Congresso em outubro, estabelece pela primeira vez uma idade mínima para se aposentar no país e prevê uma economia de mais de R$ 800 bilhões nos próximos 10 anos. Em menos de um ano de gestão, o governo também liberou os saques de contas ativas e inativas do FGTS para 96 milhões de brasileiros e digitalizou mais de 3 mil serviços oferecidos ao cidadão. A resposta do mercado foi rápida. A taxa básica de juros iniciou o movimento de queda e chegou ao menor patamar histórico. A inflação está controlada, investimentos começam a ser retomados, dando fôlego a setores estratégicos que voltaram a contratar. O desemprego recuou de janeiro a setembro, segundo o IBGE. Um dos gatilhos foi a lei da liberdade econômica, que reduziu a burocracia para quem quer investir no Brasil. Você levava seis, sete meses para abrir uma empresa no Brasil, tinha que visitar cinco, seis. Você tinha que pegar o alvará, licença, bombeiro, mais isso, mais aquilo. Você tinha que passar em seis ou sete instituições. Agora, não faz o menor sentido. Você tem que pedir licença para criar uma empresa e gerar emprego. E o fim do monopólio das empresas aéreas brasileiras no mercado de voos domésticos deve trazer ainda mais competição para o setor e passagens mais baratas aos consumidores. São as empresas low cost, de baixo custo. Esse é o primeiro passo para que, no passo seguinte, essas empresas se estabeleçam no mercado nacional. Então, elas começam a operar essas primeiras rotas internacionais, vamos aumentando as frequências. Na sequência, elas devem ingressar no mercado aéreo nacional, fazendo voos domésticos. Isso vai trazer mais competição e isso é muito bom para o consumidor. E no campo internacional, nesses 300 dias, o Brasil buscou estreitar relações com vários países. E a primeira viagem oficial do presidente Bolsonaro ao exterior vai para os Estados Unidos. Em Washington, na Casa Branca, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao final, os dois presidentes fizeram declaração à imprensa. Também, o Brasil buscou fortalecer a parceria com Israel. Jair Bolsonaro esteve em Tel Aviv. Foram fechados acordos de cooperação nas áreas de ciência e tecnologia, defesa, saúde e serviços aéreos. Em junho, foi anunciado o maior acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, depois de 20 anos de negociação. Juntos, os dois blocos representam cerca de 25% do PIB mundial. Em setembro, Jair Bolsonaro voltou aos Estados Unidos e, em Nova Iorque, fez o discurso de abertura da Assembleia da Organização das Nações Unidas. Já no mês de outubro, no giro pela Ásia e Oriente Médio, foi anunciado investimentos do Fundo Soberano da Arábia Saudita de até 10 bilhões de dólares em projetos brasileiros. Já no campo humanitário, o governo federal criou a Operação Acolhida, que já atendeu mais de 15 mil refugiados, oferecendo abrigo, alimentação e emprego para eles em outros estados. E por falar na relação com outros países, o Brasil voltou a vender nossos produtos para mercados, que até então estavam fechados. Não é isso, Ricardo Ferraz? Bom dia para você! Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. É isso mesmo. O Ministério da Agricultura tem se empenhado em abrir novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros. A ministra Tereza Cristina, por exemplo, voltou da última missão internacional do governo brasileiro com alguns acordos na bagagem. A China, por exemplo, habilitou sete frigoríficos de Santa Catarina para a compra de miúdos suínos. E o país deve aumentar a importação de frutas, carnes e vegetais do Brasil. No Egito, foi fechado o acordo para a abertura do mercado para produtos lácteos brasileiros, o que era aguardado desde 2016. E na Arábia Saudita, a ministra Tereza Cristina finalizou acordos para a compra de castanhas, derivados de ovos e ampliação de acesso a frutas brasileiras. Somados, os produtos representam um mercado potencial superior a 2 bilhões de dólares. A expectativa é que esses mercados se ampliem ainda mais com a ratificação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Já no plano nacional, o governo lançou em outubro o Agro Nordeste para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária em 230 municípios desta região. E o Plano Safra disponibilizou 225 bilhões de reais em financiamento para a agricultura e a pecuária em todo o país. Mas não foi só na agricultura não, viu Renata? Na infraestrutura também. Na área do transporte de cargas, foram repassados a iniciativa privada, dois terminais no Porto de Santos, em São Paulo, e um em Paranaguá, no Paraná. Além de 11 terminais portuários no Pará, Paraíba e Espírito Santo. Para melhorar o escoamento da produção no país, novas estradas também foram concedidas este ano, como as BRs 364 e 365, que ligam Jatai, em Goiás, a Uberlândia, em Minas Gerais. No trilho das concessões, também está o trecho da Ferrovia Norte-Sul, que vai de Porto Nacional, em Tucantins, a Anápolis, em Goiás. Doze aeroportos também foram concedidos no Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Nós estamos transferindo aeroportos para iniciativa privada, serão 41 até o final desse governo, até 2022. Observe que nós vamos atingir 63 aeroportos concedidos, isso é uma marca muito expressiva. E a gente aproveita, então, até o recurso que ingressa por meio dessas concessões para fazer os investimentos na aviação regional. O governo também prepara o mega leilão da sessão onerosa do pré-sal. A estimativa é a de que o PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos, que engloba todas essas concessões, atraia para o país investimentos da ordem de 2 trilhões de reais. É o maior programa de privatizações do mundo, considerado fundamental pela equipe econômica, para diminuir o peso do Estado e alavancar o crescimento do país com base no capital privado. A política do governo Jair Bolsonaro, ela é objetiva. Ela visa reduzir o tamanho do governo do Estado brasileiro, permitir que a iniciativa privada, leia-se, a sociedade brasileira e investidores internacionais possam participar da prestação de serviços à sociedade brasileira, reduzir o custo e o tamanho do Estado para permitir que o Estado possa ser cada vez mais eficiente naquelas áreas que lhe são quase que exclusivas, como é o caso da justiça, da segurança e parte da educação brasileira. E também houve avanços na área da justiça e segurança pública. Vamos ver. Combater o crime organizado e a corrupção, diminuir a sensação de impunidade, adequar a legislação à realidade atual. Esse é o objetivo do pacote anticrime em tramitação no Congresso Nacional e que faz parte das prioridades do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nos primeiros 300 dias de governo, a pasta também lançou o projeto Enfrente Brasil para aperfeiçoar as ações de segurança em todo o país. O projeto está em andamento em cinco municípios, um em cada região do país. Esse projeto só é possível através da união do governo federal, não só aqui do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas dos demais ministérios, para o enfrentamento dessa criminalidade violenta. Para reduzir a criminalidade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também isolou as lideranças criminosas em penitenciárias federais e recompôs os efetivos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional. Outro avanço no campo da segurança pública neste governo foi a aprovação no Congresso Nacional da medida provisória 885 que agiliza o repasse a estados e ao Distrito Federal de recursos decorrentes da venda de bens apreendidos relacionados ao tráfico de drogas. E na área da saúde, os destaques são para o programa Saúde na Hora que ampliou o horário de atendimento, a cobertura de 95% do público-alvo da campanha de vacinação contra o sarampo e o programa Médicos pelo Brasil. Pais e responsáveis atenderam à convocação do governo federal e foram vacinar os filhos. Assim, o Brasil atingiu a meta de vacinação contra o sarampo com 95% de cobertura vacinal em crianças de seis meses a menores de um ano. Funcionamento ampliado na rede pública de saúde. Agora, o usuário pode buscar atendimento nas unidades básicas em novos horários. Os postos que aderiram ao programa Saúde na Hora ficam abertos no período da noite, durante o almoço e até nas manhãs de sábado. O programa também ampliou repasses federais e já está presente em 220 municípios. E em todo o país, médicos levam atendimento aos brasileiros que mais precisam. Essa é a principal meta do programa Médicos pelo Brasil, lançado em agosto. A meta é criar 18 mil vagas de especialistas em medicina da família e comunidade. Olha, e os beneficiários do Bolsa Família vão ter 13º salário. São mais de 2 bilhões de reais extras que vão ser pagos, junto com o benefício de dezembro, para 13 milhões e meio de famílias do programa. Para que o Bolsa Família chegue a mais pessoas que precisam, o governo fez um pente fino para descobrir irregularidades nos benefícios. Mais de 5 mil pessoas vão ter que devolver os recursos recebidos indevidamente. Cerca de 6 milhões de reais vão ser reembolsados aos cofres públicos. A Cristiane tem seis filhos e mora nessa casa simples na periferia de Brasília. Para receber os 690 reais do Bolsa Família, mantém os filhos na escola e com as vacinas em dia. O benefício é muito importante para ela. Eu pago aluguel, troco gás, o que sobra a gente compra coisa para a gente casa. O pente fino chegou também ao INSS. O governo fez um levantamento minucioso com o intuito de detectar fraudes. Já foram cancelados 254 mil benefícios com suspeita de irregularidade. Com a iniciativa, o INSS calcula uma economia de mais de 4 bilhões de reais. Para democratizar o acesso à internet, o MEC está ampliando o programa Educação Conectada para mais 24 mil e 500 instituições de ensino nas cidades. No total, serão investidos em tecnologia 115 milhões de reais. A repórter Vanessa Leda acompanha outros assuntos que são destaque na área da educação. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Já que você falou em democratização, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é um exemplo de ferramenta de acesso ao ensino superior para todos, não é mesmo? Nesse primeiro dia, foi o primeiro dia do exame, mais de 4 milhões de estudantes fizeram a prova. Foi a mais baixa abstenção da história. Apenas 23% dos inscritos faltaram. Vamos ver como é que vai ser no próximo domingo, dia 10. E a partir do ano que vem, o Enem vai... Não vão ser todas as provas que serão impressas. A partir do ano que vem, vai começar um processo gradual em caráter de teste para uma digitalização do Exame Nacional do Ensino Médio. Renata, outra meta do Ministério da Educação é ampliar o número de escolas cívico-militares. Atualmente, 15 estados mais o Distrito Federal adotaram esse modelo de escola e a intenção é incentivar a instalação de pelo menos mais 200 escolas nesse formato até 2023. O MEC também quer aumentar em 80% o número de matrículas em cursos de educação profissional. A previsão é de formar pelo menos mais 40 mil profissionais, professores em áreas tecnológicas no programa Novos Caminhos. Renata, é com você. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Vamos falar agora da Operação Verde Brasil de combate às queimadas na Amazônia. De 24 de agosto a 24 de outubro, integrantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica participaram aí dessa missão de combate ao fogo e também do desmatamento e garimpo ilegal. Participaram também o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, que é o CESIPAM, do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, ABIN, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. Em dois meses de operação, foram combatidos aí 1.835 focos de incêndio, 10 mil pessoas envolvidas nesse combate, utilizadas aí 467 viaturas, 37 aeronaves e 159 embarcações. No total, 178 embarcações foram apreendidas, 127 pessoas detidas e aplicadas multas aí que superam 141 milhões de reais. E desde o início de setembro, o Brasil está unido no combate às manchas de óleo que surgiram na região nordeste do país. Foi criado um grupo de acompanhamento e avaliação, formado, é o GAA, né, formado pela Marinha, pelo IBAMA e pela Agência Nacional de Petróleo, 4 mil toneladas de resíduos de óleo foram retirados até agora, 10 mil pessoas também envolvidas nesse trabalho. A Marinha participou aí com 2.700 militares e o Exército, 5 mil militares. O Exército também mobilizou navios, aeronaves, viaturas e funcionários. Uma embarcação grega está sendo investigada, suspeita de ter causado derramamento de óleo no litoral. A Polícia Federal pediu informações para a Interpol sobre esse navio. E ontem foi anunciada a segunda fase da Operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida. Os dois maiores navios da Marinha vão auxiliar no combate ao vazamento de óleo. 2 mil pessoas vão participar da missão que tem como foco a limpeza de manguezais e arrecifes. Vamos falar agora de turismo. O Brasil é conhecido no mundo inteiro por suas belas paisagens que atraem muitos visitantes. Um setor que gera emprego e renda. E os primeiros frutos começam a ser colhidos. Não é isso, Tiago Pimenta, que fala com a gente ao vivo direto do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, Renata. É isso mesmo. A gente já está na Praia do Leme com essa vista linda do Rio. Esse local recebe muitos turistas o ano inteiro e também muita gente de fora. Esse número tem aumentado ainda mais desde a isenção de vistos para o Canadá, Estados Unidos, Austrália e Japão. Agora, viajantes de outros países como China e Catar também não vão precisar mais de vistos para visitar o Brasil. Estão isentos. Só para você ter uma ideia, a liberação dos vistos aumentou em 26% as visitas de norte-americanos ao Brasil nos meses de junho a agosto. Dinheiro que entra e faz a economia girar. De acordo com o Banco Central, os gastos de turistas estrangeiros cresceram 4,86% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado, totalizando 391 milhões de dólares. E nos esforços para aquecer o setor, o governo anunciou um corte da taxa adicional para os voos internacionais. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo. E olha, vamos falar um pouquinho também sobre eficiência pública. Foram reduzidos gastos aí e cortados 21 mil cargos comissionados. Em outra frente, com o objetivo de empregar melhor os recursos públicos, o Planalto investiu na digitalização de serviços do governo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui no telão? Então, vamos lá. Olha, solicitar carteira de trabalho, passaporte, pedir aposentadoria e também a carteira de habilitação, tudo você pode fazer sem sair de casa, basta acessar o portal .gov.br. Até agora foram digitalizados 1.525 serviços. E até 2022 a meta é digitalizar 3.293 serviços, uma economia aí que pode gerar 6 bilhões de reais por ano. Olha, essa edição especial do Brasil em Dia termina aqui. Ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.